No terceiro e último embate de sábado, o Vasco enfrentou a equipe Boa Esperança. Aos 9 minutos e 46 segundos do primeiro tempo, o atleta Wilson Lúcio abriu o placar para a equipe do Vasco. Aos 13 minutos e 46 segundos do primeiro tempo, o atleta Matheus Gabriel marca para a equipe do Vasco. No segundo tempo, aos 30 minutos e 20 segundos, o atleta Júnior Santos marca mais um gol para a equipe do Vasco. Aos 35 minutos e 39 segundos, é a vez do atleta Felipe da Silva marcar para a equipe do Vasco. Aos 41 minutos e 17 segundos, novamente Matheus Gabriel marca a favor da equipe do Vasco. E aos 43 minutos e 56 segundos, Júnior Santos marca mais um gol a favor do Vasco. Final de jogo, Vasco 6, Boa Esperança 0. A gente veio com o objetivo de sair com a vitória, só que infelizmente não deu, mas graças a Deus nós estamos todos de parabéns. Criticar do meu time não posso jamais, porque o meu time foi bom, graças a Deus. Teve umas falhas, graças a Deus, tipo assim, teve uma falha, mas realmente a gente no segundo jogo, graças a Deus, se Deus quiser, nós vamos sair com a vitória. Agradeço pelo meu time, foi Esperança 2. Nós estamos de parabéns. Agradeço ao meu time todos. Nós somos guerreiros, fomos até o final, não deu certo para nós, mas graças a Deus nós estamos em peso. Na segunda fase, se Deus quiser, nós estamos em peso. Nossa equipe fez um jogo bem, não desfavorecendo a outra equipe. Tivemos a chance de criar os gols, aproveitamos. Primeiro jogo, já tem que começar com o pé direito, se tiver chance de fazer gol, já começar, que é conta saldo. E a nossa equipe está de parabéns aí, primeiro jogo, já de cara, com a equipe adversária mais fraca, mas não pode desfavorecer os caras.